De lá, teus internautas, nós, então, retornamos para que possamos, assim, estudar, através dessa mensagem, versículo por versículo desse primeiro capítulo do livro de Apocalipse, quando nós vemos já na introdução da mensagem que é a revelação de Cristo Jesus, e que muito mais revelações, mas o fundamental de tudo isso, qual a razão dessa revelação de Jesus? É exatamente para você, para que você possa entender o quanto é tão grande revelação a essa efetuada em Cristo, pois Ele é quem cumpriu com todo o plano estabelecido de Deus e a justiça de Deus, e agora pode, assim, nos dar a bênção e podermos, através dEle, termos acesso ao Senhor, diretamente, já, agora, quando nós recebemos Cristo. E, brevemente, quando partirmos para a eternidade, estaremos levados pelos anjos à presença do Senhor, dentro desse meu direito internauta, vemos que no Apocalipse do capítulo 1, capítulo 1, versículo 12 a 20, nós vamos verificar o que realmente nos concede a graça desse livro que é abençoador e promete as bem-aventuranças para todos nós. Veja, vamos nos falar, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. Então, entendemos, mostramos que a revelação nos fala que essas sete igrejas, as sete candeeiros, as sete igrejas para as quais são endereçadas este livro. E vemos que Jesus está no meio dos candeeiros, no versículo 13, quando nos diz, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e singido à altura do peito com uma cinta de ouro. Cristo no meio das igrejas. O objetivo, qual a função? O que ele estava realmente promovendo ali é dando à igreja o poder e a plenitude das atitudes de Cristo, que são os sete espíritos que ele revela com seu superpoder, com sua graça maravilhosa. Então, quando ele passeia entre as igrejas, ele cuida do seu povo, ele observa com carinho o seu povo. E Jesus então vem para se revelar às igrejas e buscar o seu povo, à igreja e buscar o seu povo. No versículo 13, a última parte nos fala com vestes talares e singido à altura do peito com uma cinta de ouro. Revala então a vestimenta dos sacerdotes, as vestes de sacerdotais. E Jesus então intercede por nós, observando que ele tem toda a graça e o poder que o sacerdote tem. E observamos então aqui no versículo 14, vai nos falar sobre, versículo 14, vai nos revelar. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve e os olhos como chama de fogo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve e os olhos como chama de fogo. A sua cabeça e cabelos eram brancos. A sua cabeça e cabelos eram brancos. A sua cabeça e cabelos eram brancos, e os seus cabelos brancos mostram que Jesus é conhecedor de tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisieno. E isso nos coloca diante desta sabedoria, para que nós possamos também ter em Cristo a maior revelação da história, tanto da igreja quanto da própria vida cristã. no versículo 14, a segunda parte nos fala que os olhos de fogo que Jesus, que é revelado, que Jesus vê tudo e julgará com justiça. Aqui representa o juízo de Deus. Esse juízo de um dia estará sendo colocado à humanidade. Aquele que está com Cristo já está, tem praticamente, tem praticamente não, tem toda a função estabelecida, revelada que Jesus está sobretudo praticando a justiça em sua vida, transformando uma vida de pecado, uma vida humana em uma benção especial que é ser filho de Deus. Mas aquele que ainda está desavisado, descuidado, precisa receber a Cristo, para poder também ser redimido desse pecado e esse juízo de Deus, dar a ele a benção especial do acesso pleno, a benção da salvação, da redenção. No versículo 15, nos diz, versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Essa firmeza, os pés de bronze, representam a determinação de Cristo, a firmeza do seu caráter, a firmeza do seu propósito e, sobretudo, a firmeza de redenção da humanidade, em que ela encarou a cruz. nos diz a palavra com alegria, porque ela tinha ali toda a graça e um momento singular, de transformar um ambiente em que a humanidade estaria totalmente perdida, em plena salvação, em plena redenção, em plena libertação. Por isso, meu direto internauta, você é chamado por Deus para ter em Cristo a benção da salvação, para ter em Cristo a benção da redenção, a benção da vida eterna. Essa revelação em Cristo é para que você possa entender o quanto é poderoso Jesus Cristo. Neste livro, a revelação é total, dando-lhe toda a plenitude das bênçãos espirituais. E esta autoridade nós vemos estabelecida lá no versículo 15 deste capítulo 1 do Apocalipse. Espécies semelhantes ao bronze polido, como refinado na fornada, como voz de muitas águas. Isto nos revela autoridade. A voz de muitas águas significa o poder de Deus, mostra o poder de Deus como o Criador estava estabelecido, possuía e estava presente desde a fundação do mundo. Quando nos fala no Gênesis capítulo 1 versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deste momento, então, Cristo já estava ali no momento da criação. E agora Ele, com toda autoridade, vem te chamar, vem te buscar, vem nos buscar. E essa grande voz, como voz de muitas águas. E veja só o que nos fala no versículo 10, versículo 10 deste capítulo 1. Achei-me, Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vem escreve em livro e manda em sete igrejas. Voz de trombeta se revela que essa revelação, esse anúncio, devia ser divulgado a todos, a todos que podiam ouvir e que podem ouvir. As igrejas, para que lançassem, não somente escrevessem em livro, mas que transmitissem a toda humanidade. A você, especialmente, ouça a voz de trombeta de Cristo. Ele quer que você possa ter clareza na altura e na profundidade desta palavra, deste verbo que é o Cristo Jesus, que pode e transforma o seu viver em bênção, já aqui, depois da eternidade. Mas continua dizendo no versículo 16 ao 20 deste capítulo. Versículo 16 ao versículo 20. Tendo a mão direita sete estrelas. E da boca saiu-lhe uma afiada espada de dois lumes. O seu rosto brilhava com o sol na sua força. Precisa ver que essas sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E esses anjos são representados pelos pastores das igrejas. E isso mostra que o Senhor conduz os pastores também, de forma que as atitudes e a conduta dele possam levar a você a imagem e a atitude de Cristo Jesus. Devemos, podemos confiar nesta palavra, que através dos pastores, vocês também possam entender. Embora sejam humanos, vários, mas quando conduzidos por Cristo, eles estabelecem o padrão e as atitudes de Cristo. Então devemos confiar nessas palavras que esses líderes, nossos líderes das igrejas têm em suas mãos. E fica muito complicado para alguém que vai tentar contra os ungidos do Senhor, que são os pastores, ungidos do Senhor. Porque eles têm, diante de nós, a responsabilidade, como nós temos diante de vocês, a responsabilidade de dar a orientação específica. De dizer a palavra da verdade, que é Cristo Jesus, revelar a Cristo através da palavra deste livro. Para que você possa também entender o quanto Deus te ama, e quanto a igreja te ama, e quantos pastores se dedicam para te oferecer a bênção da salvação em Cristo Jesus. Como é que é Cristo? Nenhum pastor pode salvar por si mesmo, mas por Cristo Jesus, através da palavra maravilhosa, da Bíblia Sagrada, que nos orienta, nos ensina, nos dão, sobretudo a bênção de poder, discernir o quanto ela quer você, internauta. O quanto Cristo está te chamando para que você possa ser eleito do Senhor. Como ser eleito se não receber a bênção? Ele te oferece a salvação, te oferece a bênção da redenção. Basta apenas você confessar, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então você torna-se um eleito de Deus. Muitos falam, mas como eleitos? Seria uma predestinação? Não. Todos nós somos chamados. Diz a palavra todos somos chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque muitos rejeitam, muitos não querem ouvir, muitos desistem, muitos estão desavisados, descuidados. Estão negligentes com a palavra, não são negligentes com a sua vida na eternidade. Mas a palavra de Deus continua dizendo vem. A igreja diz vem, Cristo Jesus diz venha para receber de graça, de graça, a bênção da eterna salvação. E dentro disso nos fala no versículo 16. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saia ali uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então essa espada de dois gumes representa a palavra. Ela é chamada a espada, a nossa espada. É através desta palavra, da Bíblia, é que nós mostramos ao nosso inimigo o quanto é poderoso Cristo Jesus. E por ele nós enfrentamos qualquer inimigo, qualquer entidade. Porque ela é a palavra da verdade, é a espada do Senhor. que nos fala, que saia como, nos fala no versículo 16, da boca saia uma afiada espada de dois gumes. Essa espada aqui corta até a divisão da medula com a medula e os nervos, nos fala a palavra. E antes disso, meu dileto internauta, venha, venha e observe com maior cuidado o quanto o Apocalipse revela a você, esse Cristo, que te ama. Por isso esse livro é um livro, para nós, um livro de alegria, um livro de prazer, um livro de felicidade. As demais coisas que irão acontecer não são para nós. Nós, os servos do Senhor, estaremos com ele nas alturas, quando ele voltar. E as demais coisas irão acontecer certamente, porque são promessas do Senhor. Mas nós estaremos livres, libertos, abençoados, protegidos e amparados pela graça do Senhor. Nós que estamos com o Espírito Santo do Senhor, temos nesta palavra, a luz. Veja só como nos fala aqui, essa luz brilha tão forte que é o próprio Cristo, Jesus. No século 16 ainda, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso significa que Cristo é a luz e nós somos luz quando nós aceitamos a Cristo. A palavra nos diz que nós somos luz para poder iluminar a bênção da vida de muitos que estão descuidados, desavisados. E voltamos então a dizer, lá no Apocalipse 21 e 23, como nos fala a palavra. Apocalipse 21, versículo 23. Fala que então haverá um novo céu, nova terra e a luz virá de Cristo. Então a luz irá iluminar essa nova terra, esse novo céu é o próprio Cristo, Cristo Jesus. Não haverá sol, não haverá lua, mas a luz existirá eternamente. Não haverá noite, mas haverá luz iluminando sempre. E essa luz pela presença de Cristo Jesus. Mas veja o interessante disso tudo, a revelação de Cristo. O que ele nos fala no versículo 18. Aquele que vive esteve morto, mas este que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só a maravilha. Ele detém as chaves, as chaves da morte e do inferno. Isso significa que Cristo tem o poder de abrir e fechar qualquer porta, todas as portas. Por isso Jesus venceu a morte, vence a morte e fechará o inferno para sempre. Mas aqueles que estiverem lá, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Será realmente um sofrimento muito grande. Mas, graças ao Senhor, a revelação em Cristo Jesus, Hoje nós podemos dizer que o propósito de Jesus é mostrado no Apocalipse para consumir o plano de salvação provido por Deus ao enviar seu Filho amado ao mundo e agora voltará para buscar a você que é filho de Deus. Voltará para buscar a nós que somos filhos de Deus. Voltará para buscar a igreja que é a reunião dos filhos de Deus. A verdade de Jesus então é revelada no Apocalipse. Você é meu dileto internal. Tenha atenção, preste muita atenção no que você quer. Dê prioridade à vida com Cristo. Você receberá a benção de um dia estar com Ele. E todas essas coisas serão reveladas para a sua benção, para o seu bem. As demais coisas que acontecerão, você estará livre totalmente. Então, precisamos aprender a ler o livro de Apocalipse. Apocalipse olhando para os fatos e profecias. Não somente olhar para os fatos e profecias. Muito mais além. Olhar para a pessoa maior deste livro. A revelação deste livro que é Cristo Jesus. E o autor e consumador da nossa fé. Ele é autor de toda a história. Se você olhar para tudo com foco na pessoa de Cristo. Você vai viver a sua vida observando as atitudes de Cristo para o seu testemunho. Para o seu viver. Para a sua conduta e para o seu comportamento. E você verá que tudo nesta vida você estará com alegria vivendo aqueles momentos. Que porventura possam acontecer das aflições. Como o próprio Cristo disse. Neste momento teremos aflições. Mas eu venci o mundo. E este Senhor da revelação do Apocalipse. Mostrará então o que você precisa para obter a benção especial da salvação da redenção. Jesus hoje então é a pessoa mais importante de todo Apocalipse. Que você deve observar para poder acompanhar e ter uma vida feliz. Desde aqui. Quando você pode transmitir a sua família a benção de ser uma pessoa totalmente dominada pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus possa se interabençoar. Derramando a graça desta palavra. E este Apocalipse agora é uma benção para você também. Porque ela revela Cristo. Qualquer outro projeto, filme, apresentação do Apocalipse está totalmente desregulado. É Cristo, nosso Salvador. E é Ele que apresentar como fundamental prioridade neste livro. Nós queremos agradecer a Alasinho Chavante, de Belfor Rocha. A Cristina Dondoni, de Santos, de Tapipoca, de Manaus, do Maranhão. O professor Alasinho, em Leópolis, de Belfor Rocha. A Giovanna Ribeiro, de Adema, São Paulo. O pastor Abobacá Moussa, de Níger, na África. A missionária Marta Chapane, Assunção, no Chile. E dizer, diretos internautas, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor possa estar com cada um de vocês. Que o programa seja benção na sua vida. E que a mensagem, que o próprio Cristo possa transformar o seu coração. Você que ainda está duvidoso, ainda não está entendido, procure, leia a Bíblia. Leia o Apocalipse nesse sentido de olhar para Cristo como leitura fundamental, como benção especial. E você então estará recebendo, através do Espírito do Senhor, o discernimento para definir o bom caminho, a vida abundante e, sobretudo, o alcance da revelação que Cristo é o Senhor que conduz para a vida eterna. Nós, no dia 13 de abril, estará nos recebendo no programa a cantora Babi do Gospel. Ela estará testemunhando a benção que ela recebeu. Também estará cantando o nosso programa. Estará conosco também a cantora Frances Nascimento, Volvando Conceder Castelo Forte. Sábado, dia 13. Desde cedo, desde o programa de Tiapura, estarão eles conosco. Queremos agradecer também a Laura Martins, de Nitoral, no Rio de Janeiro. Ao Paulo César Rabelo, que sempre tem nos ligado para o programa de Seropédica. Ana Maria, de Adson Passos. A Solange, do Rio Bonito. E a Camila Rodrigues, de Mesquita. Nós temos também a secretária da Assistência Social de Mesquita, a Maria Cristina. Queremos agradecer a todos. E vamos, então, orar por esses nomes. Agradecendo a Deus a benção do poder, trazer a mensagem, mas, sobretudo, ter a atenção de vocês, internautas, e que recebam de Deus a benção especial. E ter em seu coração o Espírito Santo do Senhor. Deus, nós queremos te louvar e agradecer. A tua mensagem é o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus diz com a aposta do Paulo. Queremos, oh Deus, também te louvar, te honrar e te agradecer por esses momentos tão marcantes na vida, nossa vida, como pregador, como, sobretudo, pregador da tua palavra. Queremos te agradecer pelo Estrecer, o Caristão, o Robson, o Luís, o Paulo e o Cláudio, oh Deus. Têm-nos dado a benção do trabalho profícuo e profissional. Nós te louvamos, oh Deus, por essas vidas que têm ligado, têm participado. E, sobretudo, queremos, agora, te suplicar a benção especial sobre os enfermos. Pura, oh Deus, em nome de Jesus. Sobre aqueles que estão com problemas de família, oh Deus, haja paz. Aqueles que têm diversos problemas, que haja sem a libertação. E, sobretudo, oh Deus, que haja comunhão do Senhor, do Espírito Santo, com todos esses internautas que participam conosco. Que haja benção, haja paz, mas, sobretudo, salvação, que é o objetivo fundamental do plano de Deus através de Cristo Jesus. Que Cristo seja, cada vez mais, revelado em seus vidas, nos seus corações, nos corações de nossos queridos internautas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.